E aí, rapazes da que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que pode ser considerado clássico pra muitas pessoas. Alhambra ou Aham-ham-ham-ham-bra. Eu chamo de Alhambra. Agora no Brasil, pela Devir, do designer Dirk Henn. É um jogo de 2 a 6 jogadores e cada partida vai levar ele uns 60 minutos de verdade. E as mecânicas do jogo são gestão de mão, colecionar componentes, colocação de peças, seleção de cartas, construção de rotas, especulação financeira, tabuleiro modular e 24 territórios à sua escolha. Pra quem não conhece, Alhambra é um complexo arquitetônico mouro, né? Árabe, que fica na região da Andaluzia, na Espanha. Pra quem não sabe, os árabes ocuparam a Península Imbérica durante muito tempo, né? Então tem muita influência de arquitetura deles lá. E nesse jogo, você é o responsável por adquirir os edifícios e montar ali, né, o seu complexo de Alhambra. É como se fossem vários ali competindo pra ver quem faz mais ponto. E essa pontuação é definida pelo tipo de prédios que você coloca, que eu vou explicar lá no bloco 2. Mas antes de falar das regras, eu quero lembrar pra vocês o seguinte. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três, que assim que eu receber a notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp, exclusivo pra quem é apoiador, e você tá participando de sorteio mensal de jogos. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, é online também, então você pode ir no site deles comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Há Turnos, que faz essa camisa irada, caneca e a bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores. No vídeo do Lirotau, eu mostrei o que aconteceu com a caixinha, né? Aqui no Alhambra, depois que ele voou 3 metros na calçada, só ficou um pouquinho torta aqui esse bico, e a parte de dentro ficou um pouquinho mais amassada, mas foi só isso, ó. O resto da caixa tá bonitaça. Então essa bolsa da Turnos, meu amigo, é sensacional. E a Gurina 3D, que imprime um monte de componente pra deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Antes de começar o bloco 2, se você é novo por aqui, inscreva-se pra fortalecer a gente, que é muito importante esse número de inscritos, e já dá aquele joinha da confiança. Bota aí nos comentários qual é o seu tile placement preferido. Vamos trocar uma ideia. Cada jogador vai receber um tile desse inicial, que é a partir daqui que você vai construir o seu Alhambra, né? Recebe um tabulhinho desse informando como é que funciona a pontuação, né? Cada fase de pontuação. E aqui você pode deixar um dos tiles que você pegar de construção, deixar ali quietinho aqui e usar depois. E também tem aqui a trilha de pontos. A gente não vai usar espaço na mesa pra poder mostrar só onde você marca os pontinhos, né? Você tem que ficar ligado no setup inicial. Você vai pegar o bolo de cartas, né, de dinheiro ali que você vai ter, dividir em 5, pegar a carta da primeira fase de pontuação e botar randomicamente no segundo montinho. E depois pegar a de segunda pontuação e botar no quarto montinho. A terceira fase de pontuação, ela ocorre quando o jogo termina. A minha dica é pegar isso aqui, ó, coloca aqui e embaralha bem isso aqui. Embaralha isso aqui como se não houvesse amanhã pra ficar bem randômico. Beleza? Chegou, colocou aqui, repete a mesma operação aqui no 4. Tá? Sem medo de embaralhar. Quando você fizer isso, você pega o primeiro monte, joga em cima do segundo, joga em cima do terceiro, joga em cima do quarto e joga em cima do quinto. Coloca tudo aqui em cima. Depois você vai pegar... Depois você vai pegar 4 tiles aqui do topo e colocar sempre da esquerda pra direita, ó. Botar esse primeiro, botar esse segundo aqui, botar este terceiro aqui e o quarto aqui. Lembrando, obviamente, que você vai embaralhar bastante os tiles. Agora você vai pegar a carta aqui do topo e vai começar a distribuir pra cada jogador. Quando você fizer 20 de dinheiro distribuído pra aquele jogador, você para. Então, por exemplo, ó, aqui já saiu 3, vou tirar a segunda. Deu 9, então já tenho 12 somados. Abro mais um, tenho 14. Abro mais um, tenho 15. E vou abrindo até fazer 20. Fiz 20. Morreu. Isso aqui é a mão inicial do jogador. Se passar de 20, não tem problema. Morre ali, a pessoa fica com aquelas cartas. O que não pode acontecer é um jogador começar com menos de 20 dinheiros. Depois que todos os jogadores receberam dinheiro, você vai pegar a carta do topo e vai colocar aqui em cima. Aqui é os dinheiros, né? São os dinheiros que vão ficar disponíveis pra você poder comprar na sua fase. Feito isso, lembrando sempre que a sua mão é secreta. Você fica com ela guardadinha, as pessoas não vão ver. E como funciona um turno? Na sua vez, você pode tirar o dinheiro lá de cima, comprar uma peça de edifício, redesenhar a sua alhambra. Isso é importante porque às vezes você pode comprar uma peça e deixá-la de lado e só colocar mais pra frente. E a última ação sua é colocar a peça que você tiver comprado. Como é que funciona tirar o dinheiro? Você vai escolher um dos dinheiros lá de cima e pegar pra você. Só que tem um diferencial. Se você pegar um dinheiro que é menor do que 5, por exemplo, eu vou pegar essa carta de 2 aqui. Eu posso pegar qualquer outro dinheiro que somado a esse chegue a 5. Então eu posso pegar essas duas cartas com uma ação só. Essas duas cartas vêm pra sua mão e acaba a sua ação naquele turno. Agora, como é que funciona a compra de um tile? Você tem que prestar atenção no seguinte. O tipo de moeda vai ser explicado aqui em cima. Então nesse momento eu só tenho a moeda laranja e a moeda verde. Que é essa aqui e essa aqui. Então eu só posso comprar um desses dois tiles. E embaixo diz o custo. Fica ligado nisso. Porque as cores do custo são iguais às cores que tem aqui. Então você pode ficar meio complicado de entender. Por exemplo, aqui é 10 que custa. Mas você tem que ter dinheiro azul. Não adianta eu juntar 10 verde pra comprar aqui. Porque não é assim que funciona. Então aqui, essa peça ela custa 8 e é o dinheiro laranja. Ou seja, eu posso pegar aqui 5 e 3, que vai dar 8. E posso comprar essa peça pra mim e alocá-la no final da minha rodada. Só que agora tem uma coisa que é muito importante também. Como eu comprei com o valor exato, eu posso continuar jogando. Então eu posso comprar uma outra peça, eu pegar dinheiro lá em cima ou realocar. Eu ganho um turno extra. Mas vamos supor que eu não tivesse isso. Eu tivesse gastado esse dinheiro de 9. Não tem problema. 9 é maior do que 8. Eu consigo comprar, mas eu não recebo troco. Essa carta vai embora e eu perdi um 9. Aí eu vou definir se essa peça vai ficar aqui de stand-by guardadinho. Eu só já vou colocá-la no meu alhambra aqui embaixo. A regra de colocação é bem simples. Você tem que seguir a orientação. Então se isso aqui é a orientação pra cima, todas as peças têm que entrar nessa orientação. E o mais importante, não pode haver paredes chegando no seu chafari central do alhambra. Então eu posso colocar aqui. Eu não poderia fazer isso, por exemplo. Porque tem uma parede tampando. Ou fazer isso aqui. Mas colocar aqui ou colocar aqui embaixo, eu poderia colocar sem problema nenhum. Como é que funciona a ação de redesenhar? Você já tem que ter um tile separado, né? Na fase que você comprou, ao invés de você colocar, você deixa ele separado. Isso geralmente acontece quando você faz uma compra com valor exato e compra um tile a mais e que não encaixa perfeito naquela hora. Você pode deixar ele guardado aqui. Então nesse momento você abre mão de comprar, abre mão de pegar dinheiro e você vai simplesmente redesenhar. O redesenhar é pegar isso aqui e colocar no local de alguma outra peça que já tenha. Então eu posso pegar isso aqui, tirar, colocar isso aqui pra cá. e colocar aqui. Mas se você fizer isso, tem que ser pelaquela peça e colocar no lugar dela. A outra forma é simplesmente pegar e colocar ela no seu tabuleiro, somando ali. Você não precisa fazer uma troca. E a outra opção é caso você tenha um espaço separado aqui, você pode chegar, pegar e retirar e colocar pra cá. Deixar ela de fora. Lembrando que tirar ou colocar uma peça, você tem que seguir a regra. A única coisa que você tem que ficar ligado é quando for feita uma troca, tem que colocar no mesmo lugar. As fases de pontuação vão sair de acordo com o deck e vai diminuindo. Então quando sai uma fase de pontuação, uma carta de pontuação, ela é colocada na frente do próximo jogador. E quando o jogador corrente terminar o seu turno, é feita a pontuação. E é bem simples. É só você ir tipo de casa por tipo de casa e quem tiver mais casas daquele tipo ganha a pontuação aqui do lado. Então por exemplo, a primeira casa a pontuar é azul. Eu não tenho nenhuma casa azul, nenhum símbolozinho azul aqui embaixo. Eu não vou pontuar nada. Quem tiver mais casas azuis vai pontuar um ponto. Mesma coisa pro vermelho, aqui eu só tenho uma. Casas marrons vai ganhar três pontos. Branca quatro pontos. Verde cinco pontos. E o roxo seis pontos. A segunda rodada de pontuação é bem parecida, só que agora vai pontuar o primeiro e o segundo colocado. E lembre-se, no final de cada fase de pontuação, você vai ganhar um ponto por muro conectado. Então por exemplo, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então eu vou escolher o maior, né? A maior continuidade de muros pra pontuar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que estar contínuo. Você vai fazer isso no final da primeira fase, da segunda fase e da terceira. Na terceira fase vai pontuar também o terceiro colocado. É só fazer isso no final. Quem tiver mais pontos vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar a lembra pela primeira vez? Não esqueça dos muros. Isso é uma pontuação extra que vai te ajudar absurdamente. Então tenta montar ali, fazer uma conexão de muros legal pra poder pontuar no final de cada round de pontuação. E sempre fique ligado pra comprar os edifícios com o valor correto pra ganhar um turno extra e poder jogar de novo, cara. Isso é fundamental, pegar novas cartas ali ou até mesmo comprar um outro prédio. Então foca nisso. E o que eu achei do jogo? Eu tenho uma curiosidade muito interessante com a lembra. Uma grande amiga minha considera ele o melhor jogo da vida dela. Olha, o top 1. Ela sempre falou pra mim do jogo. E eu nunca joguei. Fui jogar agora, pouco tempo atrás. E o jogo me surpreendeu absurdamente. Não só como tile placement. Porque ele não é muito padrão dos tile placements que você conhece. Ele tem algumas limitações ali. Algumas dificuldades. Mas o lance de você ter que comprar com o dinheiro certo e não receber troco se pagar a mais deixa o jogo bem desafiador. Então pra mim, a nota dele é 8,5. Eu gostei muito do Alhambra. A primeira coisa que eu gostei bastante foi esse lance de cada um fazer o seu. Não é um tile placement em conjunto que nem o Carcassonne. Cada um tem o seu tile inicial e monta o seu complexo. Eu acho isso muito mais maneiro, muito mais interessante porque você deixa com a sua cara. E o lance das ações de compras de dinheiro é meio que um cobertor curto. Você nunca consegue fazer tudo de uma vez só. Pegar a grana que você precisa pra pegar o prédio. Às vezes você pega o prédio e não tem a grana. Ou outro prédio e muda. Porra, é muito maneiro. Isso é muito desafiador. Então ele vai um pouquinho além do que os tile placements normais te apresentam. Então ele merece essa sua atenção por ter essa variedade absurda de ações que você pode fazer. E essas combinações. Porra, eu acho que eu joguei uma partida no BGA e eu tenho quase certeza que eu consegui um bom desempenho e ganhar a partida porque eu consegui ter na mão a oportunidade de fazer várias compras com os valores corretos. Então eu botava, pegava um prédio botava, pegava outro prédio conseguia combar e ainda enchia a mão de dinheiro porque tinha dinheiro lá em cima sobrando já me preparando pra próxima rodada. Então eu conseguia masterizar essas informações e ele foge um pouco daquele esquema de ah, pega o tile e escolha o lugar pra colocar. Não, você tem que poder comprar o tile e os outros jogadores querem comprar também. O esquema de pontuação muita gente às vezes pode achar caótico eu já ouvi pessoas falarem isso ah, porque a qualquer momento pode sair a carta de pontuação eu não estou preparado isso que é o gostoso tem que ficar preparado a qualquer momento ali naquele primeiro trecho pá, surge a carta de pontuação então você não pode ficar deixando pra depois você tem que tentar otimizar o máximo possível e sempre ficar ponderando compra agora ou junto mais dinheiro pra comprar depois mas se vier a carta de pontuação eu não boto o prédio eu não vou pontuar como é que fica a parada? então isso deixa você ali como tenso e te dá um desafio maior então eu gostei muito do Alhambra me surpreendeu absurdamente fico meio bolado que é um jogo de 2003 eu só fui jogar agora 2021 quase 20 anos depois que ele foi lançado bem rapaz a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva que fortalece a gente absurdamente nas métricas curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo forte abraço se for sair de casa bota uma máscara não mais